Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Cris Machado, aqui do canal Cris Machado Arte Crochê. Na aula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer uma capa para almofada com a flor charlotte. Eu vou estar utilizando aqui uma florzinha charlotte, sem aquela parte que eu fiz das folhas. Eu vou estar utilizando ela porque aqui atrás, no lugar das folhas, eu vou fazer um square aqui com verde, tá bom? Eu vou precisar de barbante mesclado verde. Eu vou estar trabalhando com esse azul aqui para fazer almofada e barbante peludinho. Ele tem uns pelinhos assim, olha. Você pode estar utilizando a marca da sua preferência. Então, com a minha folhinha... Com a minha folhinha, não, com a minha florzinha. Com a florzinha, eu vou trabalhar aqui com a agulha 3,5mm. Vou pegar aqui o barbante mesclado verde. Vou fazer a minha laçada inicial aqui. E vou inserir aqui atrás na florzinha, olha. Bem aqui, olha. Onde eu fiz... Esse ponto baixo aqui. Eu insiro aqui. E vou fazer um ponto baixo. Baixíssimo, perdão. Faço um ponto baixíssimo. E agora, eu vou trabalhar aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pra próxima aqui, olha. Pra próxima divisão da pétala. E vou pegar novamente aqui. Pego nas duas argolinhas de trás aqui do ponto. E vou fazer agora um ponto baixo. Faço novamente cinco correntinhas. Na próxima aqui, divisão entre os pontos. Eu vou pegar nas duas argolinhas novamente. E vou fazer um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. E vou pegar novamente aqui na próxima. Entre uma pétala e outra, bem aqui, olha. Eu insiro a minha agulha aqui assim. E pego nas duas argolinhas aqui de trás. E faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas novamente. E vou pegar aqui novamente. Eu vou fazer até chegar aqui no finalzinho. E volto pra gente continuar. Cheguei aqui no finalzinho, olha. Fiz as minhas cinco correntinhas. E vou prender bem aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo pra subir. Prendo com um ponto baixíssimo aqui. E vou entrar aqui dentro da argolinha, olha. Entro com a minha agulha. E faço um ponto baixo. Agora, eu vou subir. Uma, duas, três correntinhas. E vou trabalhar aqui um total de quatro pontos altos. Um, dois, três. Quatro com a correntinha que eu subi aqui. Vou fazer duas correntinhas de separação. Laço a minha agulha, vou pra próxima argolinha. E vou fazer aqui. Um leque. O meu leque vai ser quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Duas correntinhas. E mais quatro pontos altos novamente aqui. Um, dois, três e quatro. Feito isso, eu faço novamente duas correntinhas. Vou pra próxima argolinha, laço a minha agulha e vou fazer quatro pontos altos aqui. Um, dois, três e quatro. Faço novamente. Faço novamente duas correntinhas. Vou pra próxima argolinha e faço outro leque. Que são quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Faço. Faço duas correntinhas. E aqui dentro, no mesmo espacinho, vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Duas correntinhas novamente. Vou pra próxima argolinha e vou fazer outro leque. Quatro pontos altos. E assim, eu vou seguir fazendo até chegar aqui, olha. Quando chegar aqui, eu volto pra continuar com vocês. Sempre fazendo um leque, duas correntinhas, um bloquinho de quatro pontos altos. Duas correntinhas, outro leque. Tá bom? Finalizando aqui, olha, fiz as minhas duas correntinhas. Agora, eu vou inserir aqui, olha, na terceira correntinha que eu fiz pra subir. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Feito isso, agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimos aqui. Até chegar aqui no meio. Cheguei aqui, onde eu fiz as duas correntinhas, eu vou subir. Três correntinhas. E vou fazer aqui, um total de quatro pontos altos, contando com a minha correntinha. Dois, três e quatro. Faço duas correntinhas de separação, vou dentro do leque e vou fazer leque sobre leque. Que são quatro pontos altos, intercalados por duas correntinhas. Dois, três e quatro. Duas correntinhas de separação, venho aqui no mesmo espacinho e vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Novamente, faço duas correntinhas de separação. Uma e duas. Vou pro próximo espacinho e vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Duas correntinhas. No próximo espacinho, mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Novamente, duas correntinhas. Aqui dentro do leque, eu vou fazer leque sobre leque. Quatro pontos altos, né? Duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Duas correntinhas de separação e mais quatro pontos altos aqui no mesmo lugar. E essa carreira vai ser toda assim, tá bom? Eu vou seguir fazendo aqui até finalizar e volto pra gente continuar. Então, pessoal, eu finalizei aqui, olha, fiz toda a minha carreira de verde. As minhas duas carreiras. Agora, eu vou inserir o fio azul. Eu vou fazer aqui minha laçada inicial. E vou inserir aqui dentro do leque, olha, bem aqui dentro. Eu passo o meu fio. E vou fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Pra dar a altura de um ponto alto. E vou fazer mais três pontos altos, totalizando quatro. Dois, três, quatro. Faço duas correntinhas. E vou fazer mais quatro pontos altos aqui no mesmo lugar novamente. Pra formar o meu leque. Um, dois, três e quatro. Agora, eu não vou mais fazer duas correntinhas de separação. Agora, eu vou fazer somente uma correntinha de separação. Faço uma correntinha. Vou aqui nesse espacinho de correntinhas e vou fazer quatro pontos altos. Deixa eu só puxar meu fio aqui. Um, dois, três e quatro. Uma correntinha de separação novamente. Vou aqui pro próximo espacinho e também vou fazer quatro pontos altos no mesmo lugar. Dois, três e quatro. Uma correntinha de separação no próximo espacinho aqui. Mais quatro pontos altos novamente. E vai ser assim, tá? Só bloquinhos de quatro pontos altos. Puxar aqui o fio novamente. Quatro. Uma correntinha novamente. E aqui dentro do leque, eu vou fazer novamente leque sobre leque. Que são quatro pontos altos, dois, três e quatro. Duas correntinhas e mais quatro pontos altos aqui no mesmo lugar. Pra formar o meu leque. Um, dois, três e quatro. Uma correntinha de separação e aqui no próximo espacinho, quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Uma correntinha de separação e aqui no próximo espacinho, mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Uma correntinha de separação, vou pro próximo espacinho e vou fazer mais quatro pontos altos. Essa carreira vai ser toda assim. Uma correntinha de separação e em cada espacinho de correntinhas eu vou colocar quatro pontos altos. Leque sobre leque, sempre quatro pontos altos, intercalados por duas correntinhas, mais quatro pontos altos na parte do leque. No restante é uma correntinha e em cada espacinho eu vou colocar quatro pontos altos. Eu vou seguir fazendo aqui por toda a volta e vou fazer a segunda volta desse de bloquinhos aqui. No caso, duas voltas com o azul, tá bom? Quando eu finalizar aqui as minhas duas voltas, eu volto pra gente inserir o fio peludinho e continuar o nosso trabalho, tá bom? Finalizei aqui, olha, fiz as minhas duas carreiras de bloquinhos azul, olha só como ficou. Sempre colocando quatro pontos altos em cada espacinho de correntinhas de base, olha. Uma correntinha, quatro pontos altos. Uma correntinha, quatro pontos altos. E sempre fazendo leque sobre leque. Agora aqui eu vou fazer uma correntinha de separação, vou inserir aqui, olha, na terceira correntinha. E vou puxar aqui pra trás pra arrematar. Eu sempre ensino o meu arremate, tem gente me perguntando nas minhas redes sociais, o arremate perfeito. Pra mim, o arremate melhor é esse daqui, olha, que eu divido o fio em dois, tá vendo? E puxo, e aqui eu amarro. Eu não uso cola no meu arremate, tá bom? Eu não colo. Eu prefiro amarrar bem, porque assim não solta. Geralmente, eu dou de dois a três nozinhos, ou até quatro, olha. Aqui eu vou dar quatro nozinhos. E aí, eu escondo o fio aqui, olha. Por alguns pontos. Eu prefiro fazer assim. E tão me perguntando se eu uso cola. Eu não uso cola nos meus arremates não, tá, pessoal? Eu só amarro. Amarro bem mesmo. Até porque um arremate colado, eu acho que não vai ficar legal, né? Na lavagem, solta. Aí, eu corto. E agora, já vou trabalhar com o barbante peludinho. O barbante peludinho, olha só, você pode usar o da marca da sua preferência. E outra coisa, quando eu vou trabalhar com o barbante peludinho, eu sempre trabalho pelo avesso. Por quê? Porque eu quero que esse lado aqui fique bastante peludo. Então, o ideal é trabalhar pelo lado do avesso, porque o outro lado vai ficar mais peludo e mais bonito. Então, aqui também eu dou a minha laçada inicial, olha. Tá vendo? Só dei a minha laçada inicial. E eu vou inserir aqui, olha. Dentro do leque também. No início, pra trabalhar com esse barbante não é fácil. Até você se adaptar, é complicadinho. Aqui eu vou fazer, olha, uma, duas, três correntinhas. Às vezes, ele garra. Três correntinhas. E aqui dentro, eu vou fazer mais três pontos altos pra totalizar. Aliás, mais dois pontos altos, tá, pessoal? Porque como eu tô fazendo com o barbante peludinho, ele é um pouco mais grosso. Então, eu não preciso fazer os quatro pontos altos que eu fiz aqui. Eu vou fazer aqui mais dois pra totalizar três pontos altos. Fiz os meus três pontos altos, agora eu faço duas correntinhas. Aí, eu faço duas correntinhas, laço a minha agulha e vou fazer mais três pontos altos aqui também, olha. Um, dois, e três. Uma correntinha. E agora, eu vou trabalhar bloquinhos aqui nos espacinhos de correntinha. Só que agora, eu não vou fazer quatro pontos altos, tá, pessoal? Vou fazer somente três. Porque esse barbante peludinho, ele é mais grosso. Três pontos altos. Uma correntinha. No próximo espacinho aqui, eu faço... Mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha. No próximo espacinho, vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha. No próximo espacinho aqui, mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha aqui no próximo espacinho, mais três pontos altos também. E agora, vai ser sempre assim. Uma correntinha e três pontos altos em cada espacinho de correntinhas. Uma correntinha e vou fazer leque sobre leque. Só que agora, eu vou fazer três pontos altos intercalados por duas correntinhas. E três. Duas correntinhas e mais três pontos altos. No mesmo lugar pra formar o meu leque. E três. Uma correntinha e vou seguir fazendo aqui, bloquinhos de três pontos altos, sempre intercalados por uma correntinha. Três. Uma correntinha. No próximo espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha. No próximo espacinho aqui, mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha. No próximo espacinho aqui, mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha. No próximo espacinho aqui, três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha. E vou fazer aqui, leque sobre leque. Só que agora, com o barbante peludinho, eu estou fazendo o leque de três pontos altos, intercalados por duas correntinhas. Olha, dois. Três. Duas correntinhas. E mais três pontos altos aqui. Um. Dois. E três. E assim, eu vou fazer por toda a carreira, olha. Sempre fazendo uma correntinha, e nos espacinhos de correntinha de base, três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos no próximo espacinho de base. E no leque, três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Eu vou seguir fazendo até chegar aqui, e vou fazer mais três carreiras. Aliás, mais duas carreiras, pra totalizar três carreiras com o barbante peludinho, tá bom? Então, eu tenho que ter aqui no final, três voltas com o barbante peludinho. Lembrando que o barbante peludinho, eu sempre trabalho pelo lado do avesso, tá bom? Eu estou trabalhando com a peça assim. Então, eu sigo fazendo aqui. Quando eu totalizar aqui as minhas três carreiras com o barbante peludinho, eu volto pra gente continuar. E vai ser sempre essa sequência, tá, pessoal? Três pontos altos, uma correntinha. E quando chegar no leque, três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Vai ser essa sequência aqui até o final, até as três carreiras, tá bom? Então, pessoal, finalizei aqui, olha. Fiz as minhas três carreiras com o barbante peludinho, olha. Como dá pra vocês perceberem, olha. Uma, duas, três. Sempre quando chegava aqui no finalzinho aqui do leque... Onde eu tinha que subir pra ir pro meio do leque, eu caminhava com pontos baixíssimos até chegar no meio do leque. Agora aqui, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. E vou cortar o meu fio pra arrematar. Eu vou deixar uma pontinha maior, ó, por ser o peludinho, pra depois eu enxergar ele aqui pra arrematar. Vou puxar aqui o fio. E depois eu arremato. Esse daqui eu não vou ter como dividir o fio. Então, como eu faço? Eu puxo ele aqui pra baixo aqui, olha. Puxo ele aqui pra trás aqui. E vou amarrar assim, olha. Dei o meu primeiro nozinho, vou entrar com a agulha aqui, levanto ele um pouco e puxo a outra perninha aqui pra frente. E já dei o meu nozinho. Vou puxar bem. Agora, eu vou inserir novamente o meu fio azul. Eu vou dar minha laçada inicial aqui. Gente, essa capa de almofada fica tão linda. Essa florzinha charlotte dá um charme, ela é bem durinha, olha. Ela não amassa fácil, olha que coisa mais linda. Fio azul, eu vou fazer a minha laçada inicial aqui. E vou inserir aqui, olha. Em qualquer um desses leques aqui. Insiro dentro do leque. E puxo o meu fio. Vou fazer três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E aqui dentro, eu vou fazer mais dois pontos altos. Pra totalizar três pontos altos. Agora, eu vou fazer leque de três pontos altos intercalados por duas correntinhas. Faço mais três pontos altos aqui. Dois. E três. Uma correntinha. Vou aqui pro próximo, olha, espacinho. E vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha de separação. No próximo espacinho, olha só como eu faço, olha. Pra poder achar o lugarzinho certinho, eu sempre faço isso, olha. Eu insiro o meu dedo e acho aqui o espacinho certo, olha. E faço três pontos altos. Dois. Dois. E três. Novamente, uma correntinha de separação. No próximo espacinho, três pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo espacinho, mais três pontos altos. E vai ser essa sequência. Por toda a volta, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui dentro do leque. E vou fazer leque sobre leque. E vou seguir fazendo mais uma volta assim. Sempre desse jeito. No leque, três pontos altos, duas correntinhas. E no próximo, uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Então, eu vou fazer duas carreiras dessa daqui. Quando eu finalizar a segunda carreira dessa daqui, eu volto já pra gente fazer a parte de trás da almofada e finalizar, tá bom? Finalizei aqui, olha, minhas duas voltas com barbante azul. Agora, aqui, eu vou fazer uma correntinha. E vou prender aqui, olha, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Fiz isso. Agora, eu posso cortar o meu fio pra arrematar. Eu deixo uma ponta maior. Vou puxar ele aqui pra trás, porque depois eu vou arrematar. E ficou assim a parte da frente da nossa almofada. Agora, a gente vai fazer a parte de trás dela. E agora, pra parte de trás da almofada, eu vou fazer cinco correntinhas. Eu vou virar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou entrar aqui na primeira e fechar com um ponto baixíssimo. Fecho com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. E vou fazer mais dois pontos altos aqui. Pra totalizar três. Faço duas correntinhas e mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Novamente, duas correntinhas e mais três pontos altos aqui. Um. Dois. E três. Novamente, duas correntinhas e mais três pontos altos aqui. Dentro dessas correntinhas. Dois. Três. Novamente, duas correntinhas. E vou prender aqui, olha, a terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E ficou assim, olha. Tá vendo só? Com quatro bloquinhos de três pontos altos. Intercalados por duas correntinhas cada. Agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimos aqui, nesses pontos altos. Até chegar aqui dentro. Cheguei aqui, também faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. E vou fazer aqui um leque de três pontos altos intercalados por duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três. Faço duas correntinhas. Vou aqui, olha, pro próximo espacinho e vou fazer novamente outro leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos aqui no mesmo lugar. E vou fazer novamente aqui nesse espacinho, no próximo espacinho, outro leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos aqui no mesmo espacinho. Duas correntinhas. Aqui no próximo espacinho eu vou fazer outro leque. Agora, aqui eu vou ficar um total de quatro leques, tá bom? Dois, três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo espacinho. Um, dois, e três. Duas correntinhas. E vou fechar aqui, olha, na terceira com um ponto baixíssimo. Fiquei num total de quatro leques, olha. Um, dois, três, quatro. Agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimos aqui pra dentro do leque. Cheguei dentro do leque aqui. Também vou fazer um ponto baixíssimo. E vou subir três correntinhas. Vou fazer leque sobre leque. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, e três. Duas correntinhas. E aqui no próximo bloquinho, vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Dois, duas correntinhas. E aqui no leque, eu vou fazer leque sobre leque. Nosso leque sempre vai ser três pontos altos. Intercalados por duas correntinhas e novamente três pontos altos no mesmo lugar. Novamente, duas correntinhas. No próximo espacinho, mais um bloquinho de três pontos altos. Um, dois, e três. Novamente, duas correntinhas. E aqui no leque, vou fazer leque sobre leque. Nosso leque, sempre três pontos altos. Duas correntinhas e novamente três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Dois, dois, e três. Dois, duas correntinhas. E no próximo leque, leque sobre leque. Dois, três, duas correntinhas. E novamente, três pontos altos aqui no mesmo espacinho. Dois, e três. Dois, duas correntinhas. E aqui eu vou fazer mais um bloquinho de três pontos altos nesse espacinho de correntinhas. Dois, e três. A parte de trás da nossa almofada, pessoal, duas correntinhas. E vou prender aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vai ser somente isso. E esses bloquinhos, tá vendo? Eu vou seguir fazendo ele sempre respeitando os espacinhos. Olha aqui, eu tenho que fazer um aqui também, eu tenho que fazer um bloquinho. Um bloquinho aqui. E sempre leque sobre leque. Eu vou seguir circulando, fazendo os meus bloquinhos e sempre fazendo os meus leques aqui. Até completar onze carreiras. Eu fiz aqui com vocês até a terceira. Então, eu tenho que fazer até completar onze carreiras. Quando completar as onze carreiras, eu volto pra gente continuar. Finalizei aqui, olha. Fiz a minha onze carreiras, olha. Todinhas. Fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Somente de bloquinhos, olha. É muito fácil isso daqui, não é difícil. Eu finalizei ele todo. Agora aqui, eu vou fazer uma coisa que eu costumo fazer sempre. Quando eu trabalho com esse barbante peludinho. Eu penteio essas partes aqui, olha. Vou penteando pra ficar mais bonito e pra oriçar mais os pelinhos. Fica bem mais vivo, tá vendo? E você pode ir fazendo isso aí também. Penteando, que ele vai ficar mais oriçado e vai ficar bem mais bonito. Pronto. Agora, a gente vai unir essas partes. Com as duas partes aqui, olha. Prontas aqui. Eu vou fazer a minha laçada inicial aqui. Eu faço a minha laçada inicial. E vou prender aqui, olha. Bem aqui. Antes de chegar no leque. Eu vou colocar aqui. Pegando também aqui a parte de trás. E vou fazer... Um ponto baixo aqui. Vou inserir assim. Que eu já faço aqui o meu ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Vou fazer outro. Dois pontos baixos. E um aqui nesse primeiro ponto alto aqui, olha. Eu insiro aqui. Também pegando no ponto alto de trás. Outro ponto baixo. Agora, eu vou vir pra dentro do leque. Aqui. E vou fazer seis pontos altos dentro do leque. Prendendo com a parte de trás. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vou aqui pro próximo espacinho, olha. De correntinhas aqui. E vou fazer dois pontos baixos aqui. Prendendo os dois lados. Um. E dois. E vou fazer um ponto baixo também aqui nesse primeiro ponto alto. Pegando nele. E pegando também no de trás. Pra prender as duas partes da almofada. Feito isso. Agora, eu laço a minha agulha. Vou aqui pro próximo espacinho. E vou fazer seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vou aqui pra próxima argolinha, olha. Próximo espacinho de correntinha. Sem fazer correntinha de separação. Então, faço dois pontos baixos aqui. Um. Dois. Nesse primeiro ponto alto aqui da parte da frente e no da parte de trás. Eu faço um ponto baixo também. São três pontos baixos no total. Laço a minha agulha, vou pro próximo espacinho de correntinha e vou fazer seis pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. E seis. Vou aqui pro próximo espacinho de correntinhas, vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Pontos baixos, tá, pessoal? Perdão. Dois pontos baixos aqui dentro. E um ponto baixo aqui no próximo ponto alto da frente e no ponto alto de trás. Três pontos baixos, tá vendo? Laço a minha agulha no próximo espacinho, seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vou aqui pro próximo espacinho de correntinhas, faço dois pontos baixos aqui dentro da correntinha, do espacinho de correntinha. No próximo ponto alto aqui, ó, no primeiro, eu faço um ponto baixo, pegando a parte da frente e a parte de trás. Vou aqui pro próximo espacinho e vou fazer seis pontos altos novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Vou aqui pro próximo espacinho, olha, eu vou pular esse daqui. Nesse eu não vou fazer, porque senão vai dar errado aqui, ó. Então, nesse espacinho aqui eu não vou fazer os pontos baixos. Eu pulo ele, venho aqui no segundo ponto alto, tanto no da frente quanto no de trás, olha. Ciro a minha agulha e faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E aqui dentro, outro ponto baixo. Aqui dentro do espacinho de correntinhas. Fiquei num total de três pontos baixos. Laço a minha agulha e vou dentro do leque, pegando as duas partes e vou fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Então, pessoal, essa carreira vai ser toda assim. Fazendo isso somente nas três pontas. Eu fiz nessa, vou fazer nessa também, e depois vou fazer nessa. E essa daqui eu não vou fazer. Vou fazer somente até chegar aqui, como eu fiz aqui os três pontos baixos. Tome sempre cuidado, pra que se acontecer de você ver que não vai dar pra fazer os pontos baixos na argolinha seguinte, faça como eu fiz aqui, olha. Pra que você, pra que dê certinho aqui na ponta o lequinho de seis pontos altos, tá bom? Eu vou seguir fazendo aqui e volto pra gente finalizar e já começar a parte do bico. Então, fiz aqui, olha, nas três voltas, tá vendo? Fiz nessa, nessa e nessa. E quando chegou aqui, olha, eu fiz os meus seis pontos altos no leque e voltei pra gente fazer juntos aqui. Porque agora, essa parte aqui, eu não vou pegar o de trás, tá? Eu vou trabalhar somente o da frente. Então, aqui, eu venho aqui pro próximo espacinho, vou fazer aqui só pegando o da frente. Esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui, eu vou pegar os dois, igual eu peguei aqui, ó. Tá vendo? Os três pontos altos. Eu vou pegar aqui dos dois, nesse daqui a mesma coisa. Vou pegar dos dois lados. Aqui no primeiro pontinho, eu faço um ponto baixo também dos dois lados. Somente nesse daqui. Pronto, pra ficar igualzinho esse daqui, ó. Porque aqui também eu peguei dos dois lados. Agora, eu não pego mais. Agora, eu vou pegar somente a parte da frente. Porque aqui é onde vai entrar a nossa almofada. Laço a minha agulha, venho aqui, olha, e vou fazer seis pontos altos. Agora, somente na parte da frente, tá? Dois, três, quatro, cinco, e seis. Vou aqui pro próximo espacinho de correntinha, somente pegando aqui a parte da frente. Vou fazer dois pontos baixos aqui no próximo ponto alto. Também vou fazer um ponto baixo. Totalizando três pontos baixos. Laço a minha agulha, vou pro próximo espacinho, vou fazer seis pontos altos. Cinco e seis. Venho aqui pro próximo espacinho, vou fazer dois pontos baixos aqui nesse espacinho de correntinha. No primeiro ponto alto aqui, eu faço um ponto baixo também. Aqui no próximo espacinho, seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Vou pular esse espacinho aqui, olha, porque senão vai dar errado aqui, tá vendo? Porque aqui eu tenho que fazer o ponto baixo, o bloquinho aqui, ó, eu tenho que fazer os pontos baixos. E aqui, eu tenho que fazer os seis pontos altos. Então, eu vou pular esse espacinho, vou vir aqui no segundo ponto alto, vou fazer um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E aqui dentro, no espacinho de correntinhas, outro ponto baixo. Pulei somente esse espacinho aqui. Laço a minha agulha, vou aqui, olha, no próximo espacinho e vou fazer os meus seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Vou prender aqui no meu primeiro ponto baixo, com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui duas correntinhas pra dar a altura de um ponto baixo, e vou fazer aqui mais um ponto baixo. Agora aqui, eu vou laçar a minha agulha, e aqui no próximo ponto alto, aqui no primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Faço três correntinhas e faço um picô. Vou pro próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto, três correntinhas e mais um picô. No próximo ponto alto, outro ponto alto, três correntinhas pra formar mais um picô. No próximo ponto alto, passo por dentro dessas duas argolinhas da frente aqui, olha, e fecho com um ponto baixo, formando o meu picô. No próximo, a mesma coisa, outro ponto alto, três correntinhas e mais um picô. No próximo, a mesma coisa, outro ponto alto, três correntinhas pra formar o picô. No próximo, outro ponto alto, e vai ficando assim, ó. Olha só, faço novamente, três correntinhas e mais um picô. Então, eu estava com seis pontos altos, e fiquei com seis picôzinhos. Agora, eu venho aqui, olha, no ponto baixo do meio, vou fazer um ponto baixo, e no próximo aqui, outro ponto baixo. Fiquei no total de dois pontos baixos. Laço a minha agulha, venho aqui no primeiro ponto alto, e vou fazer um ponto alto, três correntinhas, passo por dentro dessas duas argolinhas aqui, e faço um picô. Novamente, outro ponto alto, três correntinhas, passo por dentro dessas duas argolinhas aqui, e faço mais um picô. E assim, eu vou repetir por seis vezes. Seis pontos altos, e tem que ficar seis picôs também. Você segue fazendo, até completar os seus seis pontos altos intercalados por picô. Aí, na hora que eu finalizar aqui, a gente vai medir, pra vocês verem o tamanho que ficou a almofada. Caso vocês queiram ela maior do que essa, é só você aumentar a quantidade de bloquinhos do início aqui, olha, e também as do final, tá bom? Tanto na parte da frente, quanto aqui atrás. E outra coisa também, se você quiser colocar um botão aqui também, olha, você pode colocar um botãozinho aqui, tá? Bem aqui, centralizado aqui no meio, você coloca um botão. Aí, eu vou fazer novamente as três correntinhas. E vou fazer mais um picô. Esse é o biquinho da nossa almofada. A nossa capa para almofada Charlotte. Olha só. Mais um picô. Fiquei com seis picôzinhos e seis pontos altos, tá vendo? Agora, eu venho aqui, olha, no meio do ponto baixo aqui, faço um ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. Fiquei com dois pontos baixos. E eu vou seguir fazendo isso em toda a volta. Sempre fazendo um ponto alto. Três correntinhas. E passo por dentro das duas argolinhas e fecho com um ponto baixo. Olha, um ponto alto. Três correntinhas. Passo por dentro dessas duas argolinhas da frente aqui. E fecho com um ponto baixo. E assim, eu vou seguir fazendo por toda a volta. Até finalizar aqui. Quando eu finalizar, eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. E pra medir direitinho a nossa almofada, tá bom? Finalizei aqui. Fiz até aqui, olha. Todos os meus picôs, pontos altos intercalados por picôs. Agora, eu vou fechar aqui, olha. Naquela correntinha que eu fiz pra subir. Com um ponto baixíssimo. Pronto, feito isso, eu corto o meu fio. E posso arrematar. E vou puxar ele aqui pra trás. Pra arrematar melhor. Vou arrematar essas duas pontas aqui juntas. Puxo aqui pra frente. Forro que esse fio desfiou todo. E é horrível, né? Quando desfia. Pra poder arrematar. Pronto. Agora, eu vou esconder aqui. Só por alguns pontinhos. Pra poder cortar e não ficar muito rente ao arremate. Cada um tem um jeitinho de arrematar, né? Mas é sempre bom você aprender um jeito diferente. De repente, o meu é diferente do seu. Eu vou puxando aqui. E escondo. Agora, eu corto essas pontinhas aqui. Minha tesourinha não tá ajudando muito. Como vocês podem ver, ó. Tá hiper cega na tesourinha. E essa pontinha aqui eu vou dividir em duas. E vou amarrar. Mas pra pro vídeo não ficar muito longo. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só. A nossa capa de almofada. Ela ficou aqui com a abertura pra colocar a almofada. Eu vou colocar. Se você quiser, você pode colocar um botãozinho aqui. Como eu disse, olha. Eu vou colocar um botão quando eu colocar a almofada aqui dentro. Aí, eu coloco um botãozinho aqui. E ela ficou assim. Olha que coisa mais linda. A nossa capa de almofada Charlotte. Linda, né? Ela ficou com um total de 39 cm. Esse foi o tamanho dela. E como eu disse, se você quiser fazer ela maior, é só você aumentar aqui na quantidade dos quadradinhos. E também aqui, ó. Como aqui eu fiz três carreiras de peludinho, você pode fazer com quatro. Pode colocar três carreiras aqui, desse daqui. E três carreiras aqui. E você pode aumentar de acordo com a sua necessidade. E de acordo com o gosto da cliente também, tá bom? Bom, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Peço que deixem seu like aqui embaixo no vídeo. Deixe seu joinha. Comente no vídeo. É muito importante pra mim que vocês interajam. E curtam o vídeo, tá bom? E se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Que aí, sempre quando eu postar vídeos, vai chegar a notificação pra você. Tá bom? Beijos. Fiquem com Deus e que ele abençoe a todos nós. Tchau. 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 Tchau.